O que é isso? Muita coisa que mudou, eu não sou mais moleque Lembra do negu em pé de chinelo, sem nada no bolso A laje do rei do zelo, não levava desaforo Bom de rima, bom de soco, ruim de escola e de mulher Hoje o pai tá poderoso, tá no voo com muita fé De bode dava pelé, sem placa, chave de ministro Lembra do neguinho lá no tempo das antigas Lembra do neguinho lá no tempo das antigas Jogando pipeira mal com os amigos No bar do tiozinho, tô jogando bola no campão Saí a sexta, sábado e domingo Fete com os amigos, pra ver as morena batendo E hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha bela Nagaro com rabetão, vai vai parte Mandela O sol se põe aí que o dia começa a se falar de curtição Me chame pra conversa Essa semana eu já trampei a tom abessa Se tiver baile é bom A lua tá tão bela, os cojá não embaça Tachussa tá tudo a vera Sai que doze no pé, o cabelo tá na régua As que me querem, dou pra saber do esquema Papo reto resumão Eu quero todas elas, a noite vai ser longa Com só fita, vão pra quebra Hoje é papo de bailão De sete dias já bolei a minha bela Nagaro com rabetão, vai vai parte Mandela O sol se põe aí que o dia começa a se falar de curtição É papo de bailão, baile durinão De sete dias já bolei a minha bela Nagaro com rabetão, vai vai parte Mandela O sol se põe Ela que me deixou assim Marroado por amor Brincando de amar sozinho Hoje eu me pedi Toda coisa que todos nós nós te aprendi Toda assim do coração Toma um prato Outro pra ela Hoje é Letícia Amanhã é Gabriela Toma um prato Outro pra ela Hoje é Maria Amanhã é Rafael Toma um prato Outro pra ela Hoje é Maria Amanhã é Rafael E pra quem quiser me encontrar Tô lá no cidadeiro Vendendo balinha Pra minha coroa um guerreiro Já passei mó dificuldade Mesmo alfavelado E no meu Deus eu quero O pessoal que há não criado Eu quero três irmãos e minha família É minha raiz Eu abro mão de qualquer coisa Pra eles felizes Tenho na verdade Na minha vida E ela é o seguinte Dar um dia pra dar pra minha mãe Esse doido Mas por enquanto é correria Na cidade inteira Ou tentação de verdade E a geladeira cheia Sem brincadeira Pra poeta E toda afelição Só a geladeira E a gelade E a gelade E a gelade E a gelade Tudo que eu falei Nessa letra Não é mentira Tô relatando um pouco Sobre essa minha vida Uma jornada E aquele beijão No coração Sobre essa minha vida E se eu 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 Ela de quatro pelada Na minha cama Olhando pra mim Com caras de tesão Vou te fazer uma pergunta Novinha Quero que tu preste muita atenção Quer devagarinho Rapidão Quer devagarinho Rapidão Olha pro cara De safada Que eu vou Se tu me chamar de amor Eu te chamo de minha vida Se me chamar de amor Eu te chamo de minha vida Porque é golpe Em cima de golpe E para as piriquita Cai Golpe em cima de golpe Ai Para as piriquita É uma Paz e Toma Olha o status Da minha ex Gostou mais de uma vez Agora ela tá solteira E me esqueceu de ver E cantinho já se esquece Mas estou Rendo atrás dela Eu te chamar de uma vez Eu te chamo de uma vez E já comecei a rir Ela me mandou mensagem Falou que ainda vem sem mim Qual ela podia contar Pra gravar os contatinhos Pra sempre abrir a marca A vida não foi sozinha Oi, claro, tô com a Gabriela Tô com a Isabela Vou pegar e pega Vou pegar e pega A gente pega e não se aperta Loca no problema Seja campeão Eu te chamar de uma vez Oi, claro, tô com a Gabriela Tô com a Isabela Vou pegar e pega Vou pegar e pega A gente pega e não se aperta Loca no problema Seja campeão Eu te chamar de uma vez Fez barracuna quebrada Dizendo bem estressada Me chamou de canalha E falou que eu sou lixo Fez barracuna quebrada Dizendo bem estressada Me chamou de canalha E falou que eu sou lixo Ela pagou de otário Atitude isolada Sem mais na namorada Ela terminou comigo É beijosinha Final de temporada Último mês do ano E eu fiquei solteiro E na baixada Vai chover mulherada Eu tô paciente Sem aliança no meu Eu tô paciente Sem aliança no meu Ai que calor Ai que calor Na morena gostosa Eu vou passar no diazou Ai que calor Ai que calor Primeiro passo nas vozes Ai que calor Ai que calor Ai que calor Ai que calor Eu vou passar no diazou Ela mandou Mas eu quero que ele vencer E disse que parou pra casa do cabelo Lava defesa e cachaça Ela bebeu Ela bebeu Se o toro e tá foco Que ela desceu Ela bebeu Se o toro e tá foco Que ela desceu 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 Ela bebeu Chama as amiga Ela bebeu Aqui também Ela bebeu Ela bebeu Tá voce Ela bebeu Ela bebeu Ela bebeu Ela bebeu Ela bebe A mão Ela bebe E se eu não voltar, nunca me esqueça Que eu tô nessa vida louca, louca por você Porque um beijo não me nega E se eu não voltar, nunca me esqueça Que eu tô nessa vida louca, louca por você Moleque louco da favela O parceiro eu vou pra ganhar em busca de um meu Fugindo da miséria naquele verão de presa Eu queria uma merda que eu tô cansado de ser pobre Pra me levar comigo, se eu tô no tira gris E se eu não voltar, nunca me esqueça Que eu se cantinho de tiro, mas graças a Deus só digo Pra se vários perigos, não me esqueça Tô indo nessa rua, prometo o vapor E se tudo der certo, você não vai tirar E se não me lembra, não é que me visita Mas se Deus me levar, só vai que eu se brinquei Eu e ela somos uma mistura feita De maconha e planta e de maçã E é de dia, de noite e manhã Tipo chocolate e avelã Eu e ela somos uma mistura feita De maconha e planta e de maçã Combina de dia, de noite e manhã Tipo chocolate e avelã Foi no Mandela que eu te avisei E fiquei impressionado Nesse ser lindo sorriso Enfeitiçado nesse rebolado Tava ali de canto, só bolando o plano Arrumando um jeito pra chegar em você Copo de uísque pra não convite Já tá embrasada, tá naquele pique Ela curte o Mandela e só quer dançar E nem liga pra sua opinião E ela joga a bomba, joga o bundão Joga a bomba, joga o bundão Dentro de um tempo a gente se moveu Se cresceu e começamos a namorar Ela é batista, ela tá só na sul Meus olhos azuis e eu sou da favela Tô imaginando o que seu pai vai te falar Ele não curte o meu jeito maluco de andar Mulher pra trás, cordão de ouro Lemuro de chinelo e vinte e quatro Chegou fim de semana, só lazer e curtição Eu e ela na F8, na quebrada no pião É domingão, é domingão, é domingão Com torras pro brobral Cara de brava, guimina maluca Já bateu na minha cara Por causa da alça na bunda Ela é soltada, às vezes ela surta Que me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Botei, casco Botei, casco E a cara não sei pra caixa E a cara não sei pra bocadinho